Quatro gadgets do 007 que a gente adoraria ter Cara, eu sou muito, mas muito fã do 007, véi Mas por que ele? Cara, acho que ele é homem, tá ligado? Uma coisa forte assim Ele é um puto estilo, cara É, velho Pegador absurdamente, né, velho? Ó, pega a mulher pra caralho Digicarrão louco, só carrão Só máquina, né? É E ele é muito esperto, cara, ele é muito esperto Ligeiro, viaja o mundo inteiro Ele tem um puto estilo, não, físico Mano, é, 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 porra Não tem aquela barriguinha ali Ia ser louco se ele tivesse uma barriguinha Até porque o que ele bebe, né, velho? Como? Como? Péu, barriga, James Bond E uma das coisas que eu acho mais divertidas nos filmes do 007 São os gadgets que ele tem Os brinquedinhos tecnológicos, né? Ah, mano, e a gente vai listar aqui quatro que a gente gosta mais O primeiro deles é uma síntese, assim A gente reuniu vários em um só Que é o relógio O relógio do 007 não é só um relógio, cara Ele é um relógio com um laser Ele tem uma serra Ele, tipo, vira uma bomba É, ele tem a cordinha Tem um que ele... Aê, falou, galera! O cara recebe uma mensagem codificada É, tô na hora Ele recebe um papelzinho, assim Vai te dando assim Caralho, fiado, de onde tá saindo tanto papelzinho? Vira uma bomba Tem o teu sonar agora do 007 contra o Spectre Que ele aperta assim E joga o relógio Tem o imã É, tipo... E o melhor de tudo Ele ainda funciona pra ver as horas Aí, ó Eu queria um relógio do 007 E aí, tem um outro gadget também Que eu acho que é a cara do Léo Por que será? Que é o óculos de sol raio-x Ele não só serve pra enxergar Aquelas armas que os inimigos estão escondendo Como? Ou, uma vez ou outra ali Ver que tipo de lingerinha as mulheres estão usando Vez ou outra? Você é um safado, velho Cara, os óculos... O cara pega assim o relógio do... Do quê? Aqui, ó Se vai poder ver as armas Ele já mira na primeira mina Cadê a mulher? Cadê a mulher? Ah, mulher Tá de fio dele Tá de fio dele? Tá o olho? Ah, moleque Celular? Pô, mas celular hoje em dia faz tudo Ei, ei, mas o celular do 007, migo Porque começou ali o auge dos celulares e tudo mais Tava rolando E aí, no amanhã nunca morre O 007 tinha um Sony Ericsson Pô, esse aí foi um clássico, né? Flipzão ali É, celular da hora, bonito Só que ele tinha alguns diferenciais Primeiro que o celular dava choquinho Que eu acho tirado Imagina, vagabundo vai te roubar na rua Pô, você passa o celular Toma Toma essa porra Como também Ele podia controlar o carro dele Pelo celular Pô, porra, velho E isso eu acho muito da hora Caralho, velho Porque eu sempre perco meu carro no shopping Caralho, putz Quantas vezes Mano, eu sempre perco o carro no shopping, velho Eu já cansei, assim Porque as vezes, eu lembro Eu sei que tipo Quando eu lembro, sei lá Eu tiro foto Os parados Mas, sei lá Eu tô ouvindo música Eu tô viajando Você sempre sai da puta Ah, você já... Já peguei no carro umas três Já teve umas três eventos Que eu fui com ele Que eu esqueci Imagina que louco Você pega o celularzinho aqui, ó Você olha Tem até a linha, né Onde você tá, tipo É, e já sai do shopping Já pega a catraca Foda se confundir com um joguinho, né Puta Bati um carro Não fudeu É aí, não tem problema Tô fugindo da polícia 5 estrelas de GTA Falando em carro São os carros do 007 Mas não é qualquer carro, amigo Porque já teve milhões de carros Nossa Um mais estiloso que o outro, né Que homem de bom gosto Carro fríbio Carro voador Deus é mais Como tem bom gosto esse homem, viu E a conta bem carinha, né É, porra Mas o clássico dele é o Aston Martin E esse Aston Martin Não é qualquer Aston Martin Ele é um Aston Martin personalizado À la corrida maluca Nossa, esse é total Tipo, é Dick Vigarista na veia Solta bombinha Solta coisinha pra estourar pneu Tem aquela furadena, né Tem aquela furadena, né O cara encosta no carro do lado Iiiiiiii Parece subida, né Solta fumaça É um caminhão que anda na marginal Praticamente, tá ligado Tem tiro, né Estraga a calçada Joga fumaça Solta óleo Perfeito É, e ainda o carro bonito Imagina que louco Eu não sei Nunca fui perseguido por alguém Mas ia ser da hora Tem metran, cara Ele tem metran aqui na frente Daora, velho É bom pra desviar do trânsito, né SAAAAAAA Esse vídeo foi um oferecimento Do 007 contra o Spectre Que já está disponível em Blu-ray e DVD E que pode ser comprado na loja física Ou online da lojas americanas Vou deixar um link aqui embaixo Pra você clicar e poder comprar sua cópia É um filme muito legal, muito divertido Dizem que é a última atuação do Craig, né Vale a pena ver Eles ajudaram a gente a fazer esse vídeo Então, indo atrás dos caras Você dá uma moral Tanto pro filme como pra gente E se você gostou desse filme Faz o que, Leonardo Filomeno? Você curte, você compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu